Música 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 YEEE! O alidumbe pangipuralá Wasodumbe Ktokebe Polola Fata kalungá Wasodumbe nibilá E aí Me se dume sisa na Kawa do Bendele Maracoroco Sideni Wasso do Bendele Sato Cheguinete E aí Wasso do Bendele E aí 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 E aí, ma galuzora, Ito Goyala, Sayanisa, Novote, Keliqi Alama, nama lison, Suanyi Bana Nijon, nyo goyison, Dorodo, Kuma Kua Dujujunama, Anijajajama Amém. Amém. Amém.